Eu queria dar boa noite a todos, agradecer a oportunidade, agradecer o convite, dizer que é uma oportunidade para mim estar aprendendo aqui com vocês, e uma alegria muito grande estar participando desse evento do IEE. Eu tenho uma tremenda admiração pelo Instituto, pelo trabalho que vocês fazem, pelo trabalho que foi começado pelo Jorge, e que tem sido continuado, tem sido ampliado, e hoje já está em Belo Horizonte, já está em São Paulo, e espero que possa estar no resto do Brasil muito rapidamente. A ideia central do Instituto e a ideia central do Fórum da Liberdade precisa ser instalada como competência maior em todos os líderes empresariais, e em todos os líderes políticos, para que a gente possa ter um país de sucesso, um país que seja aquele país que todos nós sonhamos. O tema da palestra hoje, quem é o mercado, agora, quem é o mercado, eu vou procurar abordá-lo de uma forma um pouquinho diferente, e, enfim, sem muitos números, um pouco mais conceitual, para que a gente possa refletir em conjunto. Sempre que a gente fala em mercado, a gente pensa em globalização. E eu não tenho nada contra a globalização, inclusive porque a nossa companhia importou o nosso fundador da Rússia lá no começo do século XX. Então, começamos globalizando o fundador da empresa. E, brincadeira à parte, esse tema é superimportante, ele é recorrente. Hoje, todos os centros de estudo do mundo tratam da globalização. E o que eu gostaria de fazer, uma provocação para a gente aqui, e nos perguntar que será que nós, de verdade, estamos vivenciando uma globalização e que tipo de globalização é que a gente está vivenciando nesse momento. E, para que a gente possa refletir sobre o tipo de globalização que a gente está experimentando e o que nós vamos experimentar no futuro, nós temos necessariamente que olhar quem são as pessoas que compõem o mercado. Quem são as pessoas que compõem hoje, quem são as pessoas que vão compor o mercado no futuro. Nós estamos em um momento importante, um momento de transição. Hoje, muitos de vocês aqui, e o mercado, hoje é composto pela geração Y. Todos nós já ouvimos falar da geração Y. Alguns chamam de geração do milênio. Geração Y são aqueles que nasceram a partir dos anos 80 e vão até o início dos anos 2000. Por isso, geração do milênio. Houve uma expressiva evolução nos últimos anos na qualidade dos serviços e dos produtos que são ofertados. Mas essa exigência, essa demanda não para de crescer. E agora que a geração Y, que é uma geração que tem características muito diferentes das características das gerações anteriores, começa a ser o mercado, as exigências e as demandas começam a mudar. Então, eu trouxe aqui para a gente dar uma analisada quais são as principais características da geração Y. Eu vou citar algumas, elas são, na maioria, autoexplicativas, mas tem algumas que chamam muito a atenção. Desafios e valores valem mais do que só dinheiro. Ou seja, para o grupo de pessoas que compõem a geração Y, não adianta só você pagar bem. Eles precisam se sentir alinhados, comprometidos com a causa da empresa, com a causa do empregador, ou com a causa da ONG, ou, enfim, com a causa daquele movimento que eles estão alinhados. Eles nasceram conectados, eles são digitais nativos, diferente de nós, na minha geração, que somos digitais imigrantes. Nasceram conectados, estão acostumados à interconectividade, eles fazem uso do videogame, ao mesmo tempo que usam o celular, ao mesmo tempo que usam a internet, a internet, enfim, a interconectividade faz parte da vida deles. Só para citar um exemplo, eu tenho um irmão que é músico, e ele tem uma banda de jazz. A banda é composta por ele, aqui no Brasil, por um rapaz nos Estados Unidos que toca guitarra, uma pessoa que toca saxofone na Inglaterra, e alguém que toca piano na Ásia. E eles tocam em tempo real. Ou seja, nós aqui, do lado de cada bancada, isso é impensável. Mas essa é a característica da geração Y. Essas pessoas têm um comprometimento muito forte com a sociedade, é uma coisa que vai muito além da questão básica da sustentabilidade. Eles têm uma vontade real de aprender sempre e de aprender cada vez mais. Eles precisam ter uma identidade com os seus empregos. Uma coisa também importante, o humor, a ironia e as verdades duras, as verdades cruas, fazem parte da forma de ser dessas pessoas. Valorizam a qualidade de vida, a saúde, e, mais que tudo, têm a felicidade como objeto de desejo. Então, é muito importante a gente entender que essas pessoas que hoje fazem parte do mundo, que hoje começam a liderar o mundo e que seguramente amanhã vão estar liderando o mundo, elas têm características diferentes das pessoas que, até agora, estiveram liderando o mundo. Tendo essas características diferentes, o mercado terá que ser diferente para atender à demanda. O mercado que essas pessoas demandam, que essas pessoas requerem, que elas gostariam de ter e que elas vão fazer acontecer, é um mercado que leva em conta o combate à miséria. Não basta produzir, não basta só ganhar dinheiro, não basta ser só eficiente e não basta ser só amigo do ambiente, entre aspas. Também, eles estão focados no combate à miséria. Eles querem diminuir a pobreza do mundo e a gente tem visto uma consciência muito grande surgindo agora. Seguramente, nós estamos muito longe do ponto que a gente gostaria que estivéssemos, mas nasce uma consciência em governantes, alguns, poucos, mas muito no empresariado e nos estudantes de que combater a miséria é uma função importante de todos. Combatendo a miséria, a gente só consegue combater a miséria com geração de emprego, através do empreendedorismo, através da geração do emprego, através de ter mais empresas, mais indústrias, mais serviços. Ao combatermos a miséria, desta forma, aumenta a classe média. Todos os jornais, todas as mídias, inclusive a Veja dessa semana, traz uma matéria extensa sobre o aumento da classe média. Aumentando a classe média, aumenta o nível de educação, e não estou nem discutindo se a educação está onde a gente gostaria que estivesse ou não, eu acho que ainda tem muito por fazer, mas a gente vê, no Brasil e no mundo, um crescente nível de educação, um aumento da educação. Aumentando esse nível de educação, aumenta o nível de exigência e aumenta a conectividade. E quando essas coisas acontecem, há muita mudança, há muita mudança. Há uma mudança forte, há uma mudança definitiva, e isso significa um desafio cada vez maior das empresas para responder a essas demandas desses mercados. E a gente tem que estar preparado para isso.